Sábado semana, Pentele de Rússia Serviço Secreta coordena a Muto com a Polícia Esquadra do Malesu captura Mania Nainhat e a área Campo Mbaro, Sucu Kumoro, Posto Administrativo do Malesu. Pentele alojou o processo de identificação. Durante a hora de sair no lugar em rua, Mania Nainhat, o de Rússia Tuir, quando a cronologia do acontecimento refere. Fonte C. Pentele Esquadra do Malesu informa, suspeito o inicial JDS, ADS, SB, MDC, retancapturação, tamba, desconfia, envolve e a confronto Tudamalu e a Campo Mbaro e a sexta lorone em fula novembro, mais ou menos, Tuku Alucalan. Confronto Tudamalu entre Zóvene, Resulta, Tenda e a Mateuma retanestragos, incluímos negociantes, Sirene Mordo, Nopão e Befangela e a área Campo Mbaro retanestragos. Confronto não acontece, já foi encomendado a área Campo Mbaro, lorimate e sinida barralote e a cementerio Becusi, ou a enjira fila vale não prepara a Tuhan Hamutuk, de repente retan tudo a macaz. Vítimas se iran eberretan impacto, pois se confronta a Saune, já tona quei sabapenta a Esquadra do Malesu. Napoleão Xavier, XMN